Eu peço a atenção da casa para uma rápida comunicação. Foi o assunto da semana. Na terça-feira, o presidente do Senado anunciou a Agenda Brasil. São ideias iniciais que servem ou que servirão como um ponto de partida para rediscutirmos o Brasil. A repercussão foi imediata. Pela ordem, presidente. Senador Álvaro Dias. Louvando a iniciativa de Vossa Excelência, gostaria de pedir mais ousadia. Considero fundamental que todos, oposição e situação, estejam incluídos nesse debate. Jamais poderemos dar uma solução política ponderada, sensata, se não superarmos, claro, interesses pessoais e partidários. Queremos dela participar. Sem dúvida. Queremos ajudar na sua construção. Se nós temos capacidade de unir PT, PSDB, PMDB para votar pauta-bomba, sei que temos capacidade de unir esses partidos para votar uma agenda positiva a favor do Brasil. A presidente da República também se mostrou favorável. Essa sim é a agenda positiva para o país. Mostra por parte do Senado uma disposição de contribuir para o Brasil sair das suas dificuldades o mais rápido possível. Na quarta-feira, os ministros da área econômica vieram ao Senado debater a agenda Brasil. 37 senadores, quase metade dos parlamentares, conversaram com Joaquim Levi e Nelson Barbosa. A lista, que começou com 28 itens, recebeu mais sugestões e chegou a 43 propostas. Muitas dizem respeito a contratos, licitações, concessões. Estão na lista revisar leis que tratam da mineração, das áreas indígenas, das licenças ambientais, fixar limites para as dívidas da União, reduzir ministérios e estatais, definir idade mínima para a aposentadoria, regulamentar a terceirização, cobrar dos associados de planos de saúde que são atendidos no SUS, reformar tributos, ICMS, PIS, COFINS, Imposto sobre Herança, facilitar a repatriação de dinheiro que brasileiros mantêm no exterior. Joaquim Levi anunciou um acordo para que comecem a ser votados os itens sobre os quais já existe consenso. Temos aí a questão da regularização das fortunas no exterior, a tributação delas e, quando é o caso, o pagamento de multas, a questão do ICMS, a própria questão da desoneração, que é aquela questão de as empresas pagarem a Previdência Social. A oposição mantém-se cautelosa. A oposição, evidentemente, vai examinar caso a caso. Nós não recebemos isso no atacado, no pacote. Para a base aliada, o trabalho está só começando. Foram colocadas as posições. O governo já disse aquelas pautas que o governo está de acordo, acrescentou mais outras. Agora você tem que sistematizar. E o presidente do Senado anunciou para esta segunda-feira um cronograma de votações e lembrou que será necessária a participação da Câmara dos Deputados. Para que nós preservemos o interesse nacional, é fundamental que o Legislativo esteja participando como um todo dessa discussão. E aí Obrigado.